A jornada nossa nunca será fácil. Tempo meio fechado, reserva do Itapiracó, caindo até um bom sereno, mas nós precisamos continuar mesmo que o tempo esteja fechado. Nesta manhã eu rogo a Deus para que nos dê um coração mais puro, nos dê um espírito reto, não afaste de mim e de você o seu Espírito Santo, nos dê um espírito voluntário e nos mantenha a sua presença contínua. E pedindo a Deus todos os dias para que a alegria da salvação seja também o combustível para a nossa jornada. Que Deus lhe abençoe nesta manhã e fique certo, apesar de sabermos que não é fácil, mas nós temos uma esperança viva, que tudo vai dar certo. Deus lhe abençoe.